Professor, boa noite, Vinícius do Centro Ultimão. Qual o assunto dessa classificação, Vitória, agregado, foi mais classificado, oitava final do Corinthians de Campeonato Brasileiro desde o 17. Como é esse momento para você e para ele? Cabeça bastante quente ainda do jogo, mas muito feliz de alcançar mais uma final. Acho que no todo, nos 180 minutos, a gente mereceu bastante a classificação. No jogo de hoje, a gente poderia ter matado a partida nas oportunidades que a gente teve no segundo tempo. E, óbvio que a gente precisa trabalhar muito para ser campeão, porque a gente não pode cometer os mesmos erros e, de repente, deixar a partida viva como ela ficou no fim do jogo. Mas, óbvio, muito contente. O objetivo é ser campeão desde o começo da temporada. São 19 jogos já, 19 rodadas. E poder estar numa final, colocar o Corinthians na Libertadores de 2025. Muito contente por isso. E agora, descansar um pouquinho para preparar para a final, que eu nem sei quem classificou. Vocês sabem? Mas eu pra Pedro. Sinália, eu gostaria. Primeiro, você fala da pedra de detenção, da vida final, por exemplo, tem muito tempo ali. Não são uma campanha, no meio do país. Até lá, por exemplo, a gente, uma campanha lá, de um mês, quase que a luz soltou, muito tempo, você também, em relação a... Olha isso. Uma campanha ali, a gente encontrou algumas dificuldades, né? Bem, como você não tem um momento tão difícil. Então, eu queria que você avalhasse, se na sua visão ainda tem muitos problemas do povo a melhorar da equipe, e também se existe uma preferência, né? Essa questão da equipe, a gente vai chegar aqui na competência, tem que passar. Olha, acho que melhorar, há melhorar, qualquer equipe que pratica vai ter detalhes a melhorar. A gente está sempre pensando na evolução da equipe, e com certeza a gente tem questões bem importantes que a gente precisa corrigir. Acho que ofensivamente não tem sido problema da equipe. Acho que a gente tem sofrido muitos gols, esse é o grande ponto que tem atrapalhado, talvez, a construção das nossas partidas e poder ter um pouco mais de tranquilidade nos jogos. Mas, acho que é algo que está todo mundo incomodado, direção, comissão técnica, grupo de jogadoras, está todo mundo no mesmo empenho para tentar que a gente corrija isso, porque a gente sabe que se a gente tiver baliza zero na final, muito provavelmente a gente vai fazer gol, porque nas 30 partidas que a gente teve, a gente fez gol em 29. Então, a gente sempre tem a corrigir, o grupo está muito focado nisso, agora, obviamente, descansar bastante e a partir de terça-feira começar a preparação para qualquer uma das duas equipes, sobre preferência, não tem preferência nenhuma, a gente sabe que são dois grandes adversários, dois times que a gente já enfrentou muitas vezes na temporada e que vão ser dois grandes jogos. Boa noite, Luta, agora, eu sou do Coríntia, Daniela, eu entendo que estava em frente, parece que foram as características que mais chamaram a atenção do Coríntia na consideração da atleta, o que você comentava um pouco sobre a situação e o que você acha que ela mais vai agregar? Olha, a Gisela é uma jogadora que surgiu no Sul-Americano, o Mundial Sub-20 na geração passada, fez lupa de ataque, no trio de ataque da seleção colombiana com a Linda Caicedo, teve uma ascensão muito forte e foi para fora da Colômbia, jogou uma temporada no Tenerife, se lesionou, voltou para a Colômbia e é uma jogadora que a gente já vinha mapeando há algum tempo porque é um talento, acho que é uma jogadora de um para um muito bom, uma jogadora que era uma das líderes em assistência no campeonato colombiano, no último campeonato colombiano, é uma coisa que a gente preza muito, esse último passe, uma jogadora que tem um para um bom e tem um último passe, a gente está muito contente de que ela está aqui com a gente, tem obviamente se adaptado, ter a Dani aqui facilita bastante na adaptação porque é alguém que ela consegue ter um pouco mais de profundidade nas informações, a gente sabe o quanto é difícil trazer jogadoras de fora nesse quesito da adaptação, mas eu tenho certeza que ela vai nos ajudar bastante, tanto nas competições à frente que ela pode ser inscrita. um pouco mais sobre o jogo, eu acho que a gente tem que vir a chata para tratar, então, a gente não acertou tanto o último passe, eu acho que era um jogo que a gente sabia que o Palmeiras subiria um pouco as linhas de pressão, acho que a gente teve algumas boas oportunidades em transição, a gente não acertou tanto o último passe, me lembro de duas bolas boas, tanto de Jack e Vick com projeção de Milu, projeção de Portilha, a gente não conseguiu acertar a última bola e bons contra-ataques, essa bola da Portilha que ela teve oportunidade, a bola da Iaia no finalzinho que foi uma transição, a bola que a Milu perdeu o gol numa situação de passe para trás, eu acho que a gente teve boas, excelentes oportunidades e a gente precisa matar, porque num jogo desse tamanho, um adversário forte do outro lado, se você não mata o adversário, ele vai começar a acreditar e acho que no balanço é um pouco isso, a gente saber que nos momentos que a gente tiver bom na partida, a gente tem que matar o jogo, porque senão o adversário vai crescer, fica a lição, óbvio, todo mundo muito feliz pela classificação, mas tirar de lição o que a gente pode para se preparar para a final. Ah, sobre a torcida é maravilhoso, acho que a gente quando ficou definido que no mata-mata nós não poderíamos jogar na Fazendinha e por conta dos compromissos da Neoquímica a gente também não poderia mandar os jogos lá, a gente escolheu o Carindé porque a gente sabia de uma localização bem central na cidade de São Paulo e a gente sabia que o torcedor com certeza compareceria num jogo grande e fico muito feliz porque nos ajudou bastante, nos empurrou bastante, é sempre uma força muito grande para a equipe e espero que obviamente na final, na Neoquímica a gente possa fazer um grande jogo. Eu não quero se perguntar mais na verdade como o professor assim que o professor também conseguiu que o professor falou que o professor falou que o professor não queriam bater no próximo final ou não ser campeão mais do ano? Olha, a gente quer ser campeão primeira coisa do jeito que vai ser para mim pouco importa óbvio que a gente quer também ter o controle das partidas e a gente trabalha muito nesse sentido acho que hoje no segundo tempo a gente teve as principais chances claras de gol o time trabalha para isso para ter as principais chances claras de gol a gente não conseguiu concluir bem e o jogo ficou vivo no final é óbvio que a gente vai tentar trabalhar muito para esses dois jogos contra o São Paulo para que a gente possa continuar tendo o controle do jogo continuar criando as chances e aproveitar as oportunidades para que a gente possa ter tranquilidade na partida mas do jeito que vai ser sinceramente para o grupo para a diretoria para todo mundo o objetivo é levantar a taça se vai ser sofrido se a gente vai ter o controle do jogo acho que não é o que mais importa nesse momento não só dela né da IAS acho que a volta da Bela na última partida a Lelê está mais próxima do grupo a Johnson voltando que é um jovem talento também voltou a estar relacionada hoje a gente passou durante alguns meses com uma quantidade grande de atletas no departamento médico que sempre atrapalha por mais que a gente tenha um elenco extremamente competitivo a gente obviamente gosta de poder contar com todas as opções possíveis e são jogadoras que fazem muita diferença para a gente a Zanotti é um ídolo do futebol feminino do Corinthians e poder ter ela novamente poder ter ela na liderança que ela tem no espírito competitivo que ela traz é muito importante vai ganhar os minutos aos poucos e a gente espera que nas duas finais ela possa entrar um pouquinho mais faz com você vai imaginar o que você consegue projetar para a gente está jogando para a Zanotti a primeira projeção é saber que a gente não vai ter uma viagem muito longa então esse sentido é muito bom e ir para a Aquara é uma viagem sempre muito cansativa e jogar em São Paulo facilita nesse quesito a equipe do São Paulo é uma equipe muito qualificada uma equipe que nessa temporada as duas partidas que a gente fez contra ela foram dois jogos muito duros uma equipe extremamente física que tem uma capacidade muito grande na sua linha ofensiva e vai ser dois grandes jogos acho que é um final vai ser um final muito grande como já foram várias finais de Campeonato Paulista entre São Paulo e Corinthians vai ser mais uma delas agora descansar um pouco e a partir de amanhã a gente já começa a fazer a preparação em relação ao que a gente vai encontrar na final acho que é um projeto que investiu muito há bastante tempo então hoje colhe bastante os frutos de um investimento lá atrás de um olhar lá atrás onde talvez as pessoas não acreditassem tanto na modalidade e Corinthians investiu e hoje colhe todos esses frutos de estar em mais uma final mesmo com trocas significativas que houve tanto no grupo de jogadoras quanto no corpo técnico quanto na diretoria o projeto ele está muito solidificado e a gente vai sempre brigar para chegar em finais mas obviamente a gente não está aqui para chegar em final um clube como esse um projeto como esse ele está aqui para ser campeão então a gente vai se cobrar muito para buscar esse título